Eu acho que a celebridade era mais Sussa, assim, era matéria de boa ou não? Celebridade, é a mais difícil, porque você tem que esperar Tipo oito horas, você tem que esperar a porra Do Fiuk sair da festa Nossa, eu lembro de uma vez, que cara, isso foi muito louco Pediram Pediram que eu fizesse, os diretores queriam que eu fizesse Luciana de Mendes, queriam que eu fizesse Não queriam que fosse outro repórter Aí falaram, não, porque você é o mais Fofo, você é legal, você vai conseguir render com ela A gente precisa, queremos a Luciana Aqui perto da gente, queremos a Luciana sempre com a gente Parceira da Band, parceira do CQC Mano, eu fui pro evento, foi algum baile Eu já tinha vontade de uma matéria Eu tava acabado Fiquei oito horas na porra do evento esperando Meu diretor até foi pra ficar E aí ele teve que sair pra fazer outra coisa Mas mano, eu fiquei oito horas esperando a porra do Luciana de Mendes Eu, o Cinegra, o produtor Esperando a porra do Luciana de Mendes É foda, cara Tipo, isso é muito chato Que você não tem um momento assim, ah, vou descansar aqui, vou dormir E você fica na iminência Saiu, não saiu, saiu, vou sair Esse estado de alerta acaba com a saúde da pessoa É muito diferente, por exemplo Eu já fiquei onze horas, quatorze horas numa van Fazendo cidadania Ação social Que era pra pegar um cara que tinha feito um comentário Tipo, abusando Um cara que tinha abusado uma mulher Cara, eu fiquei quatorze horas numa van Eu, Salinas Equipe, mais de um Cinegra A gente ficou quatorze horas na van esperando Viajando de São Paulo inteira Esperando pra saber Será que o cara tá aqui, vamos esperar Não, consegui Ele acabou de postar uma foto Ele tá em outro lugar Vamos pra aquele lugar Fiquei quatorze horas numa van Ele não podia sair da van Mas é completamente diferente Porque eu tava na van Tava tranquilo E tava, vamos Esse cara na hora que ele vai sair Eu vou pegar ele Esse cara não vai Ele não sabe que eu tô esperando ele Tem muito artista que você fica lá esperando E o cara não quer falar contigo E não aparece Mano Você dava uns bolos ainda? Ah, vários, vários Os caras que saiam Saiam no carro Ou passa o assessor falando Ela não vai falar com ninguém Nossa E aquilo Espera oito horas Às vezes pra dez segundos Dez segundos Todo mundo Duas vezes uma resposta Uma das coisas mais difíceis O André Branche falou isso Cara, uma vez Que a gente fazia uma pauta Que era da eleição Que era uma pauta Totalmente baseada Na vontade do cara Se o cara não quisesse sair Pra votar Não tinha pauta Se o cara falasse Não vou votar hoje Vou justificar Foda-se Vou ficar em casa Não ia ter pauta Não tinha matéria Não tinha matéria É muito louco isso A gente faz um trabalho Em cima da vontade Da sorte Por isso que eu falo Quem trabalha com televisão É gênio Todo mundo Não tem uma pessoa Que seja ruim em algo Na televisão Pra trabalhar com televisão O cara tem que ser Muito inteligente De se fuder muito Não se fuder ruim Se fuder muito O cara trabalha pra caralho Trampa pra cacete